We Are The Plague é um jogo tático baseado em turnos ambientado em um mundo escuro de fantasia desenhada à mão. No jogo, você escolheu servir a peste. Movido pelo ódio, percorre as terras arrasadas em busca de uma vingança. Faça parte de uma legião, devorando cidade e todas as criaturas vivas. Jogue contra a humanidade para atingir seu próprio objetivo. No Place for Bravery é um RPG de ação 2D isométrico que combina visuais de alta qualidade, uma trilha sonora emocionante e intensos momentos de combate em um conto profundo e comovente de dilemas morais e reflexão pessoal de escolhas. Suas escolhas. O jogo se concentrará em defesas e combate em ritmo acelerado. Cometer erros dará punitividade ao jogador. E você experimentará uma sensação persistente de fragilidade enquanto enfrenta os perigos do mundo de Bravery. Sons of Valhalla é um jogo de estratégia de construção de base de Sidescruller. Após anos de saques e ataques dos vikings, destruíram a outrora orgulhosa Inglaterra. O rei da Inglaterra compra uma paz enganosa em sua aflição, garantindo prata e terras férteis para os invasores. Como resultado, todos os guerreiros são obrigados a deixar o país. Torred é um desses guerreiros, mas logo após sua partida, ele já suspeita que logo retornará à ilha. E mais uma vez o sangue beberá a bandeira branca da paz. A Space Forum Bound é um jogo de aventura feito com lindas pixel arts e ambientado no final dos anos 90 na Indonesia Rural. O jogo conta uma história sobre superar ansiedade e depressão, através da relação entre um garoto e uma garota com poderes sobrenaturais. O jogo é aguentado em uma cidadezinha inspirada na região ajurada da Indonésia nos anos 90. A FI é um jogo de ação e aventura 2D de mundo aberto, inspirado na era de ouro dos RPGs. Inova no legado deixado pelos clássicos da era dourada, com combate acelerado, elaboração em profundidade e um enorme mundo aberto para explorar. Blade Assault é um jogo de plataforma roguelike, de ação 2D, com uma bela arte em pixels, ambientada em um mundo de ficção científica desolada. Lute contra os militares corruptos de Esperanza, como parte da força de resistência da Cidade Baixa. Traga os corruptos à justiça, tornando-se mais forte e lutando ao lado de seus camaradas de confiança. A FI, A FI, A FI, A FI, A FI, A FI, A FI. A FI, A FI, A FI, A FI, A FI, A FI, A FI. E Sword é um jogo de aventura detalhado e encantador, pelas mãos dos criadores Indy Bixpill, com sede em Xangai. Num futuro próximo, a sociedade está à beira do colapso. Uma presença tóxia e mortífera espalhou-se pelo território, destruindo e devorando tudo o que encontra. Mas para um cansável mineiro e uma jovem rapariga com poderes especiais, a esperança de poder viver no exterior é mais forte. A FI, A FI, A FI, A FI, A FI. A FI, A FI, A FI, A FI, A FI, A FI. Last Night tem a alma de um jogo de plataforma cinematográfica e com o coração de um suspense de ficção científica. Last Night é ambientado em um mundo pós-ciberpunk, com uma visão profunda e vibrante do futuro. Primeiro os humanos conheceram a era da sobrevivência. Depois conheceram a era do trabalho. Agora eles vivem na era do lazer. As máquinas superaram o trabalho humano não só na força, mas também em precisão, inteligência e criatividade. A luta pela sobrevivência não significa mais comida e água, mas encontrar um propósito para a vida. As pessoas agora se definem pelo que consomem, não pelo que criam. As máquinas superaram o trabalho humano não só na força, mas também em precisão, inteligência e criatividade. As máquinas superaram o trabalho humano não só na força, mas também em precisão, inteligência e criatividade. A donzela escudo, como acontece com todos os nórdicos mortais, teria seu destino determinado pelas três normas tecedoras de destino e seu tear sagrado antes mesmo de entrar no mundo. No entanto, seu destino foi destruído quando Deus Travesso Lock interferiu, pingando manchas da substância miserável A.T. no tear não tecido, alterando para sempre o caminho da donzela escudo. Tchau, tchau, tchau.